Olá, meu nome é Renata Noga, sou gerente de produtos da Atlas Copico. Hoje eu estou aqui com Felipe Nepomuceno, diretor da Argil e eu vou bater um papo com ele sobre a história da Argil e sobre as máquinas de alta pressão. Oi Renata, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Argil, né? Vamos falar um pouco sobre a Argil. Argil é uma empresa que foi fundada em 1975, se tornou uma empresa familiar em 1994, no ramo de compressores. Hoje também atuamos em geradores e foi pioneira no ramo de máquinas de alta pressão a partir do ano 2000, que era uma tecnologia nova até então na época em fundação. Usávamos compressores de baixa e pressão para fundação, era uma tecnologia nova e Argil a partir do ano 2000 começou a desenvolver isso, que foi pioneira em algumas obras como a Chieta e Imigrantes, né? Imigrantes principalmente. Como a maior empresa fabricante no Brasil de compressores, né? A Atlas Copico, a gente veio desenvolvendo essa parceria junto desde a introdução dessa nova tecnologia de compressores de alta pressão acima de 7 bar, 10 bar e a Atlas veio junto com a Argil desde 2010 aproximadamente, desenvolvendo esse produto e aperfeiçoado até desse mercado, até a gente chegar nesse produto que a gente está se demonstrando hoje, né? Com tecnologia internacional, porém fabricado no Brasil.